Juvenal ou Repórter Uma operação integrada envolvendo policiais das regionais de Picos, Oeiras, Simplicio Mendes e policiais militares da Força Tática daquela região resultou na prisão de seis pessoas. As polícias civil e militar deram cumprimento a mandados de prisão. O delegado-geral da Polícia Civil, Riedel Batista, fala com a nossa reportagem e fala da operação e também o que foi apreendido em poder dos presos. Com essa, são 12 operações somente este ano na capital, no interior do estado, entre as regiões sul e norte do Piauí. Essa operação teve um grande resultado, que foi desarticular pessoas que estavam cometendo crimes de roubo, de homicídio, de furto naquela região de Oeiras. E houve a prisão de seis pessoas, a apreensão de quatro armas de fogo e também vasta quantidade de munição. De pólvora, de munição, calibre 22, calibre 38. Então, nós tivemos mais de quatro veículos transportando essa grande quantidade de munição. E, com certeza, essa operação vai desarticular todas as pessoas que cometem crimes na região e que buscam essas pessoas que fazem esse comércio legal de armas e munições. Não só na cidade de Iuma, que tivemos uma grande operação com a apreensão de munição, mas também na região de Oeiras, tivemos essa grande ação da Polícia Civil e Polícia Militar. Delegado, com essa operação, já somam 12, ou seja, a décima segunda somente este ano, né? Isso. Nós já fizemos várias operações na capital. Isso é recorrente. Toda semana nós temos operações. E no interior do estado são operações integradas. Então, nós temos uma meta a cumprir esse ano, que são 50 operações no interior do estado. E, com essa operação grande integrada, nós já contabilizamos 12 operações no interior. De norte a sul, no Piauí. Isso é a determinação do setor de segurança, que façamos grandes operações no interior, envolvendo um grande contingente de policiais. Ainda existem mandados para ser dado cumprimento naquela região? Agora, nós vamos fazer o seguinte. A questão das informações que são colhidas. Toda operação policial tem um resultado positivo, porque não só nós desarticulamos as pessoas que estão cometendo crime, mas também colhemos novas informações para outras operações. Então, essa é a fase de coleta de informações, de autuações, que vão subdidiar novas operações na região. Então, com certeza, nós teremos outras operações naquela região de Oeiras e região.